olá bom dia para vocês amigos do look de hoje estou sentado gravando aqui na varanda e hoje essa planta que estou mostrando aqui é a 11 horas que tem aqui é uma planta bonita vou estar depois fazendo um vídeo falando sobre essa planta mas estou fazendo um vídeo rápido hoje porque amanhã também sem tempo e estou fazendo um vídeo mais complexo hoje mas vou trazer sobre essa planta de detalhe ainda mas vou primeiro mostrar aqui que tem essa planta tá sendo até folhos aqui na planta viu tá sendo as folhas aqui bonita essa planta aqui né gente quem gostar do vídeo aí deixa o like se inscreva aí no canal tá na descrição aí que é novo aí que eu nem inscrito no canal vem se inscrever né eu ainda não estudei essa planta só estou mostrando aqui com vocês né sobre ela e tem outra planta aqui de 11 horas também que nós está mostrando para vocês aqui ó a outra 11 horas que tem aqui tem duas mudas tem aquela e tem essa aqui ó está dando flores também ó viu muito bonito para enfeitar jardim entendeu varanda essas plantas aí parece até uma floresta né as mudas dela desculpa o barulho da gente porque é negócio de jogo mas geralmente tá esse barulho aqui então é isso gente as plantas aí 11 horas né espero que vocês gostem das plantas aí não sei ainda mais nada a respeito que ela faz porque eu não estudei ainda estou mostrando as primeiras para vocês que eu tenho aqui né já um tempão que tem aqui mas hoje é para mostrar sua planta falar um pouco sobre ela por enquanto que eu sei 12 horas que eu posso falar que a certa foi feita a jardim entendeu em casa assim até para dar aquele clima bonito para casa né e como outros também que eu tenho aqui também entendeu e é isso quem gostar aí deixa o like se inscreva no canal tá compartilhe comentem para ajudar o canal a crescer entendeu e você vê que aqui tem uma varanda mas não é tão grande uma varanda pequena né gente que tem uma varanda aqui na casa mas não é uma varanda grande que sim da frente de casa uma varanda pequena mas assim dá para enfeitar bonito entendeu dá um enfeite bonito aqui ó viu ela bem bonita bem cuidado mas aquela planta gente que eu sei da 12 horas que ela não gosta muito de água não entendeu porque se molhar muito ela acaba morrendo só isso que eu sei da planta por enquanto vou estudar mais a respeito dela vou fazer outro vídeo falando sobre 11 horas né para vocês verem aí tá vou deixar passando a foto dessa planta para vocês verem aí tá bom vou deixar passando a foto aí na tela cheia para vocês verem 11 horas tá para vocês dar uma olhada melhor vocês verem melhor tá porque aqui eu tô mostrando assim né mas vou deixar passando uma foto só para vocês verem né essa planta melhor aí deixou o like se gostou do vídeo e se inscrever no canal que é novo tá então é isso e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho